Ei, cavanira, 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 é ela, tire sua roupa da janela, toda vez que eu vejo ela sem você, só me alembro de você sem ela. Cantando histórias do carnaval nordestino, use a imaginação e o precinho Zé Araújo, você vai deitar e rolar. Toda vez que eu vejo ela sem você, só me alembro de você sem ela.